Mas aí então, você é um Zé Ninguém. E todo mundo a te sabe que o mais importante na Gringolândia é ter a missão! É chegar a ser Sambari! E francamente, eu já não tenho a mais remota missão de ser Ninguém. Nobody! Não me interessa em nenhum sentido ser La Gran Caca. Que confirmação de nossa esperança reside no perfume dessa flor? Por causa dela, vai demorar muito a chegar o dia da total descrença nesse mundo. Apesar da escravidão, apesar da covardia e da falta de princípios dos homens, O aroma sugere qual é a verdade que dura mais tempo e em mais lugares E que haverá de chegar o dia em que todas as emoções do mundo Desprendam um cheiro tão agradável que nós faz. Archer, bavis, e a blister-luxa Dura, bora, 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 bora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL